As inscrições terminaram ontem. 34 candidatas se inscreveram. Elas representam clubes, empresas ou grêmios. A apresentação oficial das candidatas vai ser no dia 17. A classificatória está marcada para o dia 30 de novembro e a grande final para o dia 1º de dezembro. Ambas são realizadas no pavilhão do Centro de Eventos. A vencedora levará para casa um carro zero quilômetro e mais 5 mil reais em dinheiro. A primeira princesa vai receber um prêmio de 5 mil reais, a segunda princesa 3 mil reais e a Miss Simpatia 2 mil reais. A Miss Simfest acontece entre os dias 25 de novembro e 4 de dezembro. A lista completa com as fotos das candidatas à rainha, você pode conferir no Facebook da Funtur, a Fundação Municipal de Turismo. A lista completa com as fotos das candidatas à rainha, você pode conferir no Facebook da Funtur. Obrigado.